A liturgia hoje nos fala da fé, porque vinha nessas liturgias anteriores, acentuando muito, nas domingos anteriores, acentuando muito a nota do apego ao dinheiro, do apego aos bens materiais, e para desapegar-se dos bens materiais é preciso ter fé. Por quê? Porque a nossa inclinação aos bens materiais é terrível, e ela nos vence se a fé não for robusta. Sem uma fé robusta, nossa tendência aos bens materiais nos arrasta inteiramente e nos prega uma boa peça. E a liturgia hoje, portanto, para ter um segmento lógico, um segmento encadeado, nos fala sobre a virtude da fé. A virtude da fé é fundamental para que eu possa me desprender dos bens materiais, para que eu possa praticar a virtude, inclusive para o meu próprio amor a Deus é preciso que eu tenha fé, antecede meu amor a Deus, a própria virtude da fé, a fé é quem introduz em minha alma as outras virtudes todas. E é preciso, então, hoje, nesta liturgia, nós fixarmos nossa atenção nesta virtude fundamental, virtude teologal, teologal, porque diz respeito a Deus. São Tomás, com sua clareza sempre irrefutável, São Tomás com os dons de fé, mas, sobretudo, também com o dom de sabedoria, com o dom de inteligência que lhe foi concedido, São Tomás nos explica algo a respeito da fé, que, sem querer transformar um sermão dominical em aula de faculdade, aula de universidade, é bom que nós passemos um tanto pelos conceitos elaborados por São Tomás, para nós aproveitarmos bem a liturgia de hoje. Ele, São Tomás, vai explicar que o receptáculo da fé se chama inteligência, ou seja, vamos supor, a base onde a fé se deposita é a inteligência, é a razão. O suporte real da fé é a inteligência. Por quê? Porque se trata de um racionabile obsequium, é um dom, é um dom dado por Deus como reforço, como estímulo, como impulso para a própria inteligência. A inteligência de si não vai alcançar o que a fé nos diz, mas a fé se localiza, a fé se baseia, a fé tem suas pilastras, a fé tem seu fundamento na inteligência. É a inteligência que vai ser útil como instrumento para a virtude da fé. Mas o que me pareceu muito útil de dizer num sermão como o de hoje na liturgia, me pareceu fundamental ter presente, é que o próprio São Tomás vai dizer que o papel fundamental no que diz respeito à adesão da fé não é da inteligência. Mais importa a vontade do que a inteligência. Então, quem dá adesão, adesão ao que a fé mostra, não é a inteligência, é a vontade que vai dizer aceito, é a vontade que vai dizer rejeito. É, portanto, mais um problema de amor do que propriamente entender. E isto dito por São Tomás, que é o teólogo por excelência e que sublinha tanto o papel da inteligência, é muito importante. Portanto, tudo começa com, nada mais, nada menos, um ato de amor. Eu amo, eu quero, eu aceito. Eu não gostei, pus de lado, rejeitei. É aí que se verifica o problema da fé. Portanto, o papel principal no que diz respeito à prática do ato de fé está na vontade, está no amor. Ora, a fé, o ato de fé, a virtude da fé, não se adquire com esforço humano. É impossível praticar um ato de fé se não for por um auxílio da graça, se não for por uma intervenção de Deus, se não for por uma ação do Espírito Santo. Por quê? Porque a fé está acima da inteligência. A fé diz respeito a verdades que a inteligência humana não capta. Aquilo que eu não vejo e aceito, este é o objeto da minha fé. E, sobretudo, no que diz respeito a Deus. Eu posso, perfeitamente, usar de apologética, então, explicar isto, arrumar tal metáfora, tal outra metáfora, isto, aquilo, aquilo, o outro, para fazer com que as pessoas entendam melhor este ou aquele ponto da fé. Mas, a adesão não se fará pela inteligência. A adesão se fará pela vontade e por um dom de Deus, que é uma luz especial, por onde a pessoa enxerga sombreadamente, mais do que a inteligência alcança. E, por isso, nós chegamos a esta conclusão, nesta primeira parte do sermão, nós chegamos a esta conclusão. Uma vez que não é fruto da minha inteligência. Uma vez que a própria minha inteligência vai servir apenas de base para que a fé se apoie sobre ela. Mas, a fé é um entender das coisas de Deus, um entender do sobrenatural, um entender do mundo post-mortem, um entender tudo aquilo que o credo nos diz nos seus 12 artigos. Uma vez que isto é assim, é indispensável um auxílio de Deus. E, por isso, é indispensável que eu peça. A fé é preciso ser pedida. A fé precisa ser desejada. É preciso rezar para obter a fé. E, sem essa oração e sem que Deus tome, ou então tome a iniciativa de me dar, não adianta que eu não vou ter essa fé como eu desejo. Ora, nós vemos no Evangelho, por exemplo, casos como o do centurião. O centurião é romano. É romano e ele ouviu falar em Nosso Senhor, ouviu descrições a respeito dos milagres que ele faz e acreditou. Acreditou por quê? Porque ele, apesar de romano, tinha fé. Ele acreditou que Nosso Senhor podia curar. Acreditou que Nosso Senhor podia curar não só diretamente, mas podia curar à distância. Nosso Senhor podia, querendo fazer com que o servo dele ficasse curado à distância, não era preciso que ele tocasse no servo. E por isso que ele diz para Nosso Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, por várias razões. Uma, porque ele não estava à altura de Nosso Senhor, e outra, porque ele não era judeu. E sabia que Nosso Senhor, sendo judeu, não podia entrar na casa de um pagão. Então, ele não quer que Nosso Senhor entre para que Nosso Senhor não se macule, mas também porque ele não está à altura. É uma fé robusta. E por isso Nosso Senhor vai dizer que nunca viu uma fé igual àquela em Israel. E que é isto, é a inteligência dele, que foi ilustrada por um dom de fé. De onde veio esse dom de fé? Do próprio aquele que está curando o servo dele. Foi Nosso Senhor quem deu essa fé a ele. Nosso Senhor deu a fé a ele enquanto Deus. E se espantou de ver a fé dele, desse centurião, enquanto homem. Enquanto homem, ele fica abismado. Oh, mas que fé extraordinária. Enquanto Deus, ele tinha reservado essa fé desde toda a eternidade para aquele centurião. Mas, portanto, a fé é um dom. É um dom que é dado, e nós vemos isto nesse centurião. Vemos isto também no... Em que mais? Na Cananeia. Na Cananeia que fica atrás de Nosso Senhor. Senhor, minha filha está sofrendo de uma ação pré-ternatural do demônio. Se vós disseres uma palavra, ela fica curada. Senhor, eu não vim para os pagãos. Eu vim para os da casa de Israel, etc. Mas, Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. E ele vendo a insistência daquela mulher, ele diz que não tinha também visto uma fé igual àquela em Israel. Mas que fé é essa? É um dom de Deus? Ele mesmo tinha dado essa fé à Cananeia? Deu à Cananeia e não deu aos judeus? Ou por outro, os judeus talvez não tenham aceitado? Como é que nossa fé pode ser maior ou menor? Nossa fé pode ser maior ou menor? Dependendo do número de verdades que eu conheça de Santo Tomás. Se o número de verdades é grande, minha fé será grande. Então, o estudo, o estudo da doutrina católica, o estudo das maravilhas todas da Escritura, o estudo faz bem a nossa fé porque amplia o quadro da nossa fé. E a nossa fé, então, vai se tornando cada vez mais robusta pelo número de verdades que nós conhecemos. Também poderá ser maior ou menor minha fé a partir do momento em que eu dê uma adesão forte ou uma adesão fraca a uma verdade da fé. Se minha adesão for forte, minha fé aumentará. Se minha adesão for tíbia e pequena, minha fé será pequena. Também a fé será maior ou menor dependendo do ato de piedade, do ato de devoção, do ato de amor, da minha adesão a estes ou aqueles pontos de fé. Nós vemos que a fé é indispensável. A ponto de, no Antigo Testamento, Deus premiar a fé dos patriarcas, Abraão, etc. E no Evangelho exigir dos discípulos, exigir dos judeus, exigir dos samaritanos, ele exige a fé para que a pessoa seja curada, aquele leproso que se ajoelha diante de Nosso Senhor. Diz, Senhor, se vós quereis, podeis curar-me. Vós dizeis, se eu quero, posso curar, pois eu quero, fique curado. Pláfita. Era a fé. Aquela senhora que sofria há anos e que estava à procura de um momento de aproximar-se de Nosso Senhor, e ela pensa, se eu conseguir tocar a orla do manto dele, ficarei curada. O que é isto? É fé? Ela toca a orla do manto e fica curada? É fé. É uma fé que era exigida para todo e qualquer milagre. Esta é a fé que é exigida a nós. A nós. Nós somos obrigados a manifestar a nossa fé no batismo, na hora da morte, para obter o perdão dos pecados, é preciso ter fé. Agora, nós vivemos numa época toda feita de falta de fé. Cada vez mais a fé vai desaparecendo. E por isso, cada vez mais Deus vai preparando o arco que Ele está retezando. arco de alguma intervenção, arco de algum castigo, porque não é possível para Deus haver um coração orgulhoso que não receba a sua paga. Ora, essa humanidade, no seu conjunto, está tremendamente orgulhosa em face de Deus. E não aceita, não adere a todas as verdades da fé. Mais ainda, vai esquecendo as verdades da fé. E com isso, quanto mais a fé vai diminuindo, mais vai aumentando o castigo que vem. Nós, em concreto, o que temos de fazer para aumentar a nossa fé? Primeiro lugar, temos de fazer com que nossa vida, nossa vida diária, nossa vida de trabalho, nossa vida de funções, esteja constantemente de acordo com a fé. Porque quando há uma dicotomia, quando há uma separação entre a fé e a ação, entre a fé e a vida, a fé diminui e se evapora. E o Evangelho, nós encontramos no Evangelho, esta maravilha dos apóstolos pedindo para que aumentassem a fé. Eles, certamente, pediram porque nosso Senhor deve ter feito uma exposição a eles a respeito da importância da fé. Certamente, nosso Senhor deve ter mostrado a eles de que sem fé, eles não perseveram e sem fé, eles não conseguem chegar ao fim da missão deles. E, então, eles estão diante da responsabilidade de chegar ao fim. E nosso Senhor, então, diz, é preciso crescer na fé, tenham fé. E eles dizem, Senhor, dizem eles, aumenta a nossa fé. E nosso Senhor diz, nosso Senhor não vai dizer que já tem fé suficiente, nosso Senhor vai dizer até o contrário. Se vós tivesseis fé, eu não tenho fé. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E, portanto, essa liturgia de hoje, para nós, é fundamentalíssima. Fundamentalíssima. Porque se os apóstolos, que eram os apóstolos, pediram para aumentar a fé, que devemos pedir nós? E, se eu fosse apóstolo poca, eu ouviria nosso Senhor dizendo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu diria, ai, Senhor, dai-me a fé do tamanho de um grão de mostarda, para dizer a moreira, para ela se lançar. Ei! Ei, acorde, Senhor, não é possível. Vai pedir uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Nada disso. Peça uma fé que tenha o tamanho do universo. Claro, uma fé robustíssima. Uma fé que nunca se viu nisso. Senhor, vós sois todo poderoso. Vós sois quem criais o dom da fé para infundir nas almas. Senhor, vós tedes a possibilidade de criar fé em grau infinito. Senhor, pois é esta a fé que nós precisamos. Toda a fé que vós poderias criar e não criastes. Senhor, criai agora e infundi na minha alma, na alma de todos os que devem transformar a face da terra. Senhor, vinde com um fulgor de fé como nunca existiu na história, como nunca existirá, como que esgote vossa capacidade de criar dom de fé. Infundir em nossas almas esta fé, assim, sem limites, e a face da terra será renovada. Emita espírito um túmulo de cada mundo. No fundo é isto. No fundo é isto. Pedir esta fé neste grau, nesta intensidade. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal.